Olá, hoje vamos começar uma meditação, certo? Procure um lugar confortável, sante-se tranquilamente. Pode ser nessa posição de borboleta, com os pés sobre as coxas, em posição de lótus. Ou com os pés no chão, sentados no sofá, numa cadeira, certo? Então vamos lá. Então, coloque as mãos sobre a coxa, inspire profundamente pelas narinas. Vai trazendo uma sensação de paz, de conforto. Relaxe os músculos da face. Relaxe os ombros. Para ajudar nesse relaxamento, vamos girar os ombros para trás. Um, dois, três, quatro. Sempre respirando, agora para frente. Um, dois, três, quatro. E vou fazer mais uma vez para trás, para relaxar e alinhar a postura. Vamos segurar a cabeça, puxando o pescoço para um lado. Inspire. Solte o ar. Sempre pelas narinas. Muito bom. Traga um sorriso para a face, uma sensação de plenitude e contentamento. Vamos começar com um respiratório, uma técnica de respiração que os indianos chamam de pranayama, né? O hábito da respiração associado aos asanas, né? Dentro da cultura do yoga. E a gente vai fazer uma técnica a fim de expandir a capacidade pulmonar, ok? Então, sente-se confortavelmente, tá? Na posição que te agradar mais. De preferência, sem estar com as costas recostadas. Mantendo as costas alinhadas. Caso você tenha alguma alimentação física, algum desconforto, você pode encostar. Dependendo da sua alimentação, você pode até fazer deitada. Não é o ideal, porque isso sugere ao corpo uma intenção de dormir. Você pode acabar dormindo. Então, mantenha a sua coluna ereta, uma posição confortável. A minha posição confortável é essa. Então, eu vou fazer junto com vocês assim, ok? Traga a mão direita e a mão esquerda embaixo da axila. Traga a mão direita e a mão esquerda. E nós vamos inspirar expandindo o peito. Mais uma vez. Tente localizar sua respiração somente na área aqui do tórax. Última vez. Muito bom. Então, nós mantemos a respiração aqui, tá? No peito. Inflando o peito. Agora, traga as mãos aqui para as costelas. Nós vamos passar agora essa respiração para essa região mais alta do abdômen. E eu vou expandir as minhas costelas como um balão, ok? Retire o ar e inspire comigo. Bom, isso aí. Caso você sinta alguma tontura é normal, porque a gente está ampliando a nossa capacidade pulmonar e isso faz com que mais oxigênio circule no seu cérebro. Então, é muito normal que a gente sinta uma tontura ou qualquer sensação desse tipo, tá bom? Seguindo, coloquem a mão aqui na barriga e agora, sem medo de ficar barriguda ou barrigudo, eu vou inflar minha barriga e soltar o ar. Ok? Vem comigo. Inspira. Perfeito. Agora, vamos unir essas três respirações. Cabe ressaltar que quando a gente é neném, né? A gente respira pela barriga. Nós usamos uma respiração completa. Se você reparar nos nenéns, nas crianças pequenininhas, elas respiram por aqui. Devido aos condicionamentos, né? Que a gente passa na medida que nós vamos crescendo. Inclusive, relacionados ao padrão de corpo, a gente acaba limitando essa respiração e trazendo ela só pra essa região. O que causa uma respiração encurtada, né? Intensificando uma sensação de ansiedade, aquela sensação de falta de ar. Então, lembrando, sente o volta de ar, sente o nervosismo, inspira profundamente e relaxa. A respiração é nossa amiga, ela controla o nosso emocional e é capaz de curar muitas doenças. Então, vamos lá. Vamos fazer quatro respirações completas, certo? Inspira. Ótimo. Agora, pra fechar o nosso trabalho de respiração, o nosso pranayama, Vamos fazer uma técnica de amplitude, né? De amplitude dessa capacidade pulmonar, tá bom? Eu vou inspirar profundamente, jogando ar lá na barriga, passando pelos três estágios. Vou inspirar durante quatro tempos. Vou reter esse ar durante quatro tempos. Vou soltar por mais quatro tempos. Segurar, sem ar nenhum no abdômen, por quatro tempos. E, finalmente, exalar por mais quatro tempos. Isso constitui um ciclo desse respiratório, tá bom? Então, vamos lá. Inspira em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Segura o ar. Um, dois, três, quatro. Exala em quatro tempos. Dois, três, quatro. Segura, sem o ar. Dois, três, quatro. E inspira novamente. Um, dois, três, quatro. Certo? Vamos fazer juntos? Vamos lá. Inspira. Muito bom. Agora, respire tranquilamente. Eu sugiro que você faça quatro ciclos dessa respiração, ok? É muito importante que você comece uma meditação com um processo de respiração, para que você comece a relaxar. Que você comece a se conectar, certo? Se desconectar do externo, para que assim você possa aproveitar uma meditação com mais conforto e com mais qualidade. Tá bom? Muito grata. Namastê.